Se nós pudéssemos ter o luxo de simplesmente parar, desistir ou desanimar, seria muito bom. Eu mesmo já teria parado muitas vezes com muitas coisas. Mas para quem quer vencer na vida, para quem quer simplesmente viver e sobreviver nesse mundo, não pode ter o luxo de simplesmente parar, desanimar e encostar e desejar que o mundo acabe. Se você já pensou ou se você pensa nisso e a vontade de parar e desistir, esse vídeo foi feito para você. À luz da palavra, vamos falar hoje a respeito da importância, da continuidade e da retomada na nossa vida. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Ferro, você está no canal Vamos Juntos. Temos a missão de compartilhar a palavra de Deus, compartilhar conhecimento bíblico, emocional e espiritual. Estamos contentes porque temos alcançado bastante pessoas, bastante visualizações, já são milhares de visualizações. E isso tem nos dado força para continuar caminhando e entregando conteúdo. Já te peço que você clica no joinha, no gostei. É importante para o canal, é importante para nós continuar divulgando o nosso trabalho. Fazemos com todo o nosso coração e te pedimos, compartilha conosco essa missão, entregar a palavra de Deus. Continuidade, retomada. Se tem algo na vida que nós precisamos estar focado, é nas retomadas. A vida não é feita de um levante único, de uma única caminhada. Vou levantar, vou caminhar, fiz um plano, um projeto, um propósito e eu vou caminhar. Levantei e vou do início ao fim, sem enroscar, sem tropeçar, sem cair. É quase impossível isso acontecer. Porque quando nós esticamos uma linha no nosso pensamento e dizemos, eu vou do ponto A ao ponto B, muitas vezes nós não contamos que vai ter muitas voltas, muitos tropeços e isso faz nós desanimar. Mas o sucesso, eu te garanto, a luz da palavra, a luz do conhecimento emocional, do estudo, a luz do que você quiser. A vida é feita de continuidade e retomada. Tem uns versículos na Bíblia, no livro de Jeremias, eu acho muito interessante. Jeremias é um profeta que, quando Deus chamou ele para ser profeta, ele deu 100 desculpas. Mais umas 300 desculpas ele deu. Eu não sei falar, eu falo como criança, ele fez de tudo para não ser um profeta. Deus falou, não, já estava acertado, você é um profeta. Eu já te dei como profeta pelas nações. Mas no capítulo de número 20, no versículo 7 ao 9, você vai entender Jeremias falando algo interessante. dizendo que Deus o enganou. Ele falando para Deus o seguinte, o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. O Senhor falou para mim algumas coisas, eu acreditei, preguei e fiquei confundido. E a sua palavra em mim se tornou um escárnio, um opróbrio, uma vergonha. E eu sou motivo de zombaria de todos e eu não quero mais pregar. Mas quando eu digo que eu não quero mais pregar, a sua palavra arde em mim. Ela arde dentro da minha alma e eu não consigo parar de pregar. Está aí o segredo, tem que continuar. Mesmo quando você não quer, o importante é continuar. Mesmo quando você não sente de fazer, o certo é continuar. Eu vou ler o versículo de número 9 para você, do capítulo 20 de Jeremias. Então disse eu, não me lembrarei dele, dizendo a respeito de Deus, né? E não falarei mais no seu nome, mas isto foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos e estou fatigado de sofrer. E não posso. Eu não posso parar de pregar. Eu não posso parar de levar a mensagem, porque ele assim tinha sido escolhido para isso. E eu já te pergunto aqui, na metade desse vídeo, para que você foi escolhido? Qual é a missão da tua vida? Qual é a missão que você tem negado fazer? Qual é o propósito da tua vida? O que é para você estar fazendo que você está abrindo mão e deixando passar na tua vida? Casamento não é fácil. Cuidar de filhos não é fácil. Ser um filho de Deus e um servo de Deus também não é fácil. Caminhar à luz da palavra também não é fácil, mas precisa continuar. Se você pegar os exemplos de pessoas que venceram, mesmo no mundo material, financeiro, você vai ver que os ataques foram enormes, mas que eles simplesmente levantaram e continuaram. Levantaram e continuaram novamente. Se você caiu uma, duas, três vezes, está pensando em desistir? Não faça isso. Você pode estar a um passo, ao único passo da tua vitória. A um metro, um milímetro, um centímetro de receber as bênçãos de Deus na tua vida. Não desista nunca. Continue caminhando, continue lutando, continue sonhando. No Novo Testamento, nós encontramos um exemplo de um homem determinado. Se você conhece um pouco da palavra de Deus, você já ouviu e leu a respeito de Paulo, um homem chamado por Jesus Cristo, a caminho de Damasco. Ele escreveu 14 cartas, ou você pode contar com 13, mais a carta de Hebreus, que nós sempre acreditamos essa carta aos Hebreus, a Paulo também. Bem, 14 cartas praticamente esse homem escreveu, mas ele é tão conhecido, e ele fez um trabalho tão lindo para Deus, para a humanidade, para nós. Mas, se você está achando que alguém que é escolhido por Deus passa por facilidade, eu vou ler para você alguns versículos de Paulo dizendo que ele passou, mas continuou. Na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Olha o que eu vou ler para você o que esse homem passou. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Se eu for ler para você aqui, tem muitos versículos dizendo todo o sofrimento que ele passou. Retoma. Tem desafio? Respira e retoma a sua vida. E continua a luta. Não deu certo? Não deu certo esse projeto? Volta. Analisa. E continua. A vida é feita dessa forma. Quando você entra em um caminho. Você entra para adquirir experiência. Então você vai se aplicar. Vai estudar. Vai se determinar. Mas não deu certo? Repense. Veja no que você errou. Retome. E continue. E sempre continue. Se você tiver na sua vida continuidade, é 50% do sucesso que vai vir na tua vida. Em qualquer questão. E aqui a nossa missão é compartilhar a palavra de Deus. Então vai um recado para você. Se você já caiu, deslizou e fracassou na fé. E está achando que acabou para você. Que não tem mais jeito. Olha a palavra de Deus. Olha os exemplos. Olha os exemplos de Davi. Ah, mas Davi está no Antigo Testamento. Olha os exemplos de Pedro. Negou o seu amigo. Fez tantas coisas. E Cristo, primeira vez que voltou, foi atrás de Pedro. Já avisou para Maria. Lá na porta do sepulcro. Vai atrás dos meus discípulos. E a Pedro. E diz que eu estou indo atrás dele. Deus está com os braços abertos para você. Você só não pode continuar no pecado. Fazendo tudo o que o mundo faz. E querendo que Deus te ama. Deus continua te amando. Mas aproveita que as portas ainda estão abertas. Volta para Cristo. Se entrega para Ele. E se você já está nos caminhos de Deus. Muito bem. Aventurado é você. Meu irmão. Minha irmã. Continue se esforçando. E na vida material é assim. Com teu filho. Com tua filha. Com tua família dentro de casa. Continue. Não desista jamais. Não deixe um homem, uma mulher e ninguém falar para você. Que não tem jeito. Que já acabou. Não deixe o médico dizer para você. Que não tem jeito. Que o resultado do exame já te condenou. E você tem tanto tempo de vida. Não deixa nada te condenar. A última palavra é de Jesus Cristo. Se Jesus não disse para você que acabou. É porque não acabou. Fique com a palavra. Fique com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não desista. Caiu? Levanta. E retoma. Ficou frustrado? Analisa. Volta a estudar sua vida? Retoma novamente e continua. O segredo é continuidade. Não pare jamais. Tomou um caminho errado? Não importa. Serviu para a experiência? Continue. Levante e continue. Essa é a mensagem desse vídeo. Se você não for inscrito. Te convido a se inscrever no canal. Acionar o sininho. Para que você receba as notificações. E os vídeos que nós postamos com todo o nosso coração. Com todo o nosso trabalho. Para que seja abençoada a tua vida. Sempre uma mensagem. Pautado na palavra. E com a maior verdade possível. Tudo que nós temos de sinceridade e verdade no nosso coração. Nós entregamos para você com todo o carinho. Desejo que tenha uma vida cheia de paz. E muito amor no coração. Fica com Deus. Vamos junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.